Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal do Valcele Mendes, é só de me chamar de bala, né? Porque afinal de contas, cada vídeo nós estamos tendo mais, mais, mais intimidade. E é isso aí, um dia você tá mostrando noivado, outro dia você tá casando, e a gente tá quase fazendo ano de casado, meu amor. E hoje eu tô com o meu amor aqui no vídeo, meu João Antônio, meu xotônia, meu xotônia lindo. E ele veio participar pra gente contar um pouquinho o que a gente descobriu, algumas coisas boas, algumas coisas ruins que a gente descobriu depois do nosso casamento, tá? E é isso, amor. Quer se apresentar, pessoal? Quer falar alguma coisa? Ela se apresentou, né? É, isso aqui é meu amor, tá, gente? Meu amorzão. Te amo, amor. A gente ainda tá meio lã de mel, mas a gente vai falar a verdade. Amor, você quer começar? Não. Você fala, você fala, eu falo, é. Então tá, é, tentei dividir em três tópicos, né? Três coisas ruins e três coisas boas que eu descobri após o casamento. Vou começar com as ruins, né? É, ruim, ruim. Mas a primeira coisa foi que, é, a nossa cama nunca mais vai ser a nossa cama. A gente nunca mais tem a cama só pra gente. Eu e o João, assim, a gente dormia junto nos finais de semana, na época do amor e na época do nevado, né, amor? A gente não vai mentir aqui. Mas, assim, era uma coisa muito tranquila. Tá lembrando, não? Mas era uma coisa muito tranquila. Deixa eu só arrumar aqui a câmera um pouquinho. Era muito tranquilo. Aí, depois que casou, eu não sei o que aconteceu. Tá difícil. Eu, assim, eu acho que eu, não sei, tem uma hora que eu relaxei, esqueci que ele tava comigo. E até me adaptar, ele levou muito chute, muita cotovelada, muito tudo na cama, né, amor? Verdade. O que você achou dessa experiência? Horrível. 90% da cama pra ela, 10 pra mim. Não, não é assim, amor. É difícil. Não é assim, não. Ah, não. Não, 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 não. Você sabe que eu, até ajoelhar eu já tomei? Mas, do meu lado, eu te chuto. Hã? Essa noite você dormiu assim, ó. Igual um ponteiro. Ai, meu Deus. Tá, uma coisa ruim sua. 10 e meia. Uma coisa ruim que você acha depois do casamento. Primeiro a sua. Primeiro? O que você acha? Tô engordando. Ai, é verdade. Tô comendo igual um... Bicho. Acho que é a primeira, né? Primeiro. Tô engordando bastante. Eu também engordei. Mas isso aí a gente vai resolver. Vai, tem... É oito meses. É oito meses. Mas a gente vai resolver. A gente vai resolver. Tá. Vamos. Vamos. Ó, a segunda coisa minha é que, assim, comida, né? Acho que por isso que a gente engordou. Mas a comida a gente tem que dividir, né? E às vezes, às vezes, a gente quer comer um pouco mais. Ou às vezes a pessoa também não quer dividir. Ou às vezes... Às vezes a pessoa não segue. É que eu gosto muito de comer. Eu gosto de dividir a comida. Mas eu gosto muito de comer. Aí dá um problema. Dá. Principalmente chocolate. Chocolate. Eu gosto muito de comer chocolate. Eu não. Nem tanto. Mas... A pessoa quer me dar um chocolate, né? Mas se eu não comer na hora, o chocolate já não tem mais validade. Já não é mais meu. Ela me deu duas e meia o chocolate. Se eu não comer até três horas, o chocolate não é mais de ninguém. Mas se eu... Mas se eu... Mas se eu não... Eu não... Não entra na minha cabeça. Se eu não comer... Se eu comer, não. Eu vou comer... E acabou. Mas é que não entra na minha cabeça uma pessoa pegar um chocolate e não comer na hora. Para mim, é que ela não está querendo um chocolate, não. Não, não é senhora. É Etiópia? Não comer na hora? Difícil. É muito difícil mesmo. Difícil. Não, não é. E é complicado assim, adaptar porque tem pessoas que às vezes esquecem de oferecer a coisa para a gente também. Mimada. E egoísta. Filho único, gente. É difícil demais. Aí a gente tem que adaptar a pessoa que agora está vivendo com uma parceira, uma companheira, né? E eu também... Isso tem a ver com a minha terceira cor. Isso tem a ver com a minha terceira coisa. Fala a sua segunda coisa, mozão. Lá vai ao banheiro. Isso é ruim, amor? É. Agora tem que dar uma moral, né? Na casa. É, verdade. Mas faxina, não presta a mão. Eu concordo em gênero, número e grau. Presta a mão, presta a mão. É horrível. É horrível arrumar casa. É horrível. Tá ajeelhado lá no queivazo lá. É horrível. É horrível. Sei, né? É horrível. Concordo. Eu também acho... Isso aí não é a minha... Passou o banheiro pra mim porque eu não queria... Não, passei banheiro porque aí é sacanagem fazer tudo sozinha, né? Os dois tem que ter compromisso, mas eu sinto exatamente a mesma coisa. Pra mim, não é natural ser dona de casa. Não é, não é. Então, eu sofri muito também com essa adaptação. Ele também porque eu já cheguei reivindicando, né? Porque se os dois trabalham os dois arrumam a casa, né? Não tem condições dele trabalhar e chegar e tá de boa e eu trabalhar e chegar e ter que arrumar toda a casa. Então, eu fiquei... Eu falei, não... Vamos ajudar. E ele faz sempre. Não me julguem, tá? Gente, o pessoal que eu tô falando ajudar e vai falar mas ele não tem que ajudar que a casa também é dele. É só uma nomenclatura. É só um jeito de falar. Eu acho certo, mas o que é certo ele faz as coisas também. E também... Eu também não gosto de fazer. Não gosto. A gente faz porque é um compromisso que a gente assumiu, né? Casamento não é só dormir junto todo dia e deixar as coisas arrumadas também. Né, mozão? Terceira coisa minha. Ah, é... É isso que eu tava falando aqui agora na segunda. É que eu tô lembrando. Pra mim, é muito difícil é que tentar falar as coisas pra ele mas que eu também faço. Entendeu? Tipo assim, ele deixa... Não sei se vocês viram um vídeo do namoro versus noivado que eu falei que eu deixava copo de água no quarto. E aí, ele também deixa. Aí eu quero brigar com ele mas eu também deixo. Então, não tem como brigar. É a mesma coisa. Às vezes ele não me deu alguma coisa de chocolate. Mas às vezes eu também não quero dar. Aí eu não tenho como brigar porque eu não tenho moral. Eu não gosto muito de ter moral. E é casamento. É isso. os dois imperfeitos. Os dois imperfeitos. Um tentando trazer o outro pro que entende do que é correto. Mas o certo pra ele é um. O certo pra mim é outro. Eu tento fazer ele pro meu certo mas às vezes eu também tô errada. É muito confuso, gente. Eu não entendi. Você não entendeu? É tipo assim. Eu sei que é que não pode deixar o copo com água no quarto muitos dias. Mas eu deixo. E eu não tenho dengue? Mas... Não, não dá dengue não. Mas não é legal, amor. Tem que tirar porque pode quebrar. Mas é. Né? Pode descartar. Não, mas você não é bala pra baixo com o copo descartado. Aí pode quebrar. Aí... Mas eu também deixo. Eu não tenho como brigar com você. Porque eu deixo. Não é isso. Aí eu tenho que parar de deixar mas é difícil. Aí eu entendo você. Aí eu não brinco com você. Fica todo mundo com o copo lá embaixo. Entendeu? A sua terceira coisa. Em vez de sede ninguém morre. Ninguém morre. A sua terceira coisa. Conta até 10. Paciência. Paciência. É mesmo. Moça, as coisas estão ótimas, hein? Casamento é contar até 10, né amor? Vai, amor. Destrincha isso aí. Eu tô de boa. É assim. É verdade, né? É paciência mesmo. Eu tô... É... Calma, né? E eu... A gente vai falar isso melhor na... Vamos falar assim. Numa série que eu vou fazer do Um Ano de Casado e a gente vai fazer uma série. Não, não. Você só vai participar do último. Fica tranquilo. Do último episódio da série. Ué? Você quer participar de todos? Você não tá querendo? Episódio? É, porque você vai. Isso é uma semana. Não. Você é uns quatro que eu montei até agora. Um eu vou falar... Não vou... Mas sim, eu vou falar do que eu esperava. Outro eu vou falar se eu engordei depois do casamento. Mas ele já falou, né? Quero ser cada um dia. Se vocês tiverem ideia, coloca aqui qual pode ser um tema do que a gente passou desse um ano de casamento. que eu vou anotar direitinho pra falar pra vocês. Ele tá olhando o futebol lá atrás, gente. Mas, assim, realmente, casamento é muita paciência. A gente não briga tanto, né, amor? A gente não briga, a gente não discute tanto, mas porque a gente pensa muito, assim, no que vai falar pro outro. Às vezes vem aqui, ó, mas a gente não fala. E depois que passa uns cinco minutos, a gente vê como que foi melhor não ter falado. ou no dia seguinte, a gente vai... Quantas vezes eu pensei, ai, meu Deus, graças a Deus, porque depois tudo resolve, gente. Tudo resolve, tudo dá certo. Então não tem por que a gente se desesperar, né, amor? Ficar bravo, porque depois a gente vai estar felizinho, juntinho, indo no cinema, dormindo bonitinho de noite, dormindo abraçadinho de noite. Então não tem por que ficar bravo. Não é mesmo. Então... sai, ela fica bravo. Não, não fica neta. Então, assim, a gente foi, nós falamos das três coisas, não sei que você não ia achar três, moça, foi muito esperta, hein? E agora a gente vai falar de três coisas boas. Eu tenho uma só, mas se ele tiver achado mais, tá bom. Três coisas boas, mas é uma, não é que só tem uma coisa, tá, gente? Mas é que é uma que engolava tudo. Três coisas boas do casamento. Fala a sua primeira, amor. Minhas dama. Pra mim, ó, a melhor coisa do casamento... Foi ter casado. Foi ter casado, né? A melhor coisa do casamento é ter uma companhia, ter um companheiro e saber que, assim, eu tenho muita fé, né? Que é pro resto da vida, é saber que eu tenho uma companhia pra tudo, 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 tudo. E aí, então, assim, eu tenho uma companhia pro almoço, eu tenho uma companhia... Se eu falar assim, ai, amor, vamos pra um lugar? Vamos. Eu tenho uma companhia pra quando eu estiver mal, ele vai me apoiar. Pra quando eu estiver doente, eu vou ter uma companhia. Eu vou ter uma companhia quando eu estiver feliz, eu vou ter uma companhia pra quando eu estiver triste. Quando eu estiver feliz, ele vai comemorar comigo. Quando eu estiver triste, ele vai me consolar. É maravilhoso. E isso, gente, é claro que acaba implicando nessas outras coisas ruins, porque se você tem uma companhia em todos os momentos, você vai ter quando você for comer. Se você tem uma companhia em todos os momentos, você vai ter na hora de dormir. E aí, acaba dando. Mas isso é intimidade, né? E não tem como ter um casamento bom sem ter intimidade. Então, pra mim, saber que ele vai estar comigo em todos os momentos é a melhor coisa do casamento. É a melhor coisa saber que você tem uma companhia pro resto da vida. Você. Ué, já falou tudo, hein? Não é isso. É basicamente isso aí mesmo. Mas você tinha escolhido isso? Não é isso aí de cabeça, não. Pode casar de boa. Pode casar! Você gostou. Pode casar comigo. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Só mandar a manhã cozinhar, lavar a passada. Mentira. Brincando. Tá tudo tranquilo. Fazer basicamente isso aí. É isso aí. Acabou o vídeo? Você edita a primeira parte. Não. Eu não vou editar nada. Eu vou soltar assim. Não dá ruim. Não vai. Você ouviu de gravação, tá, gente? Gente, olha só. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram da participação do meu digníssimo esposo, marido, senhor, João, Túnel de Carvalho. Fala que não, gente. Fala que sim, fala que sim. Pra ele aparecer muito aqui. Eu acho o João muito... Ai, eu amo ele, né? Eu acho ele tudo bom. Acho ele muito carismático. Nossa! E a gente tem química. Tem. Gente, isso é isso. Vou encerrar o vídeo, tá? Ficar aqui com o meu boy, com o meu amor. Isso que eu também. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha pra gente. Quem já é casado, fala se concorda com essas coisas boas, essas coisas ruins do casamento. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E continue acompanhando, que não vai parar o vídeo, não. Tchau!